Quais são as principais características de um jogador de Elite? Eu vou listar seis delas, algumas das quais que são as principais, ou pelo menos as fundamentais, características que todos esses jogadores world class, fora de série, jogadores de Elite, como eu falei, mesmo que tenham contado também com a sorte em algum momento da carreira para transformá-los em jogadores especiais fora de série, sem dúvida, todos eles em comum têm as características que eu vou citar a seguir. A primeira delas é foco. Eu sempre volto nessa palavra, né? Mas é que talvez o principal erro que a maioria dos jogadores cometa é esse. Não só no jogo, ali na hora do jogo, mas de uma forma geral, na carreira, no aprendizado. Aquela coisa que eu sempre falo, por exemplo, de querer aprender vários jogos ao mesmo tempo, misturar conceitos, sabe? Mas nesse caso aqui, em especial, eu estou falando do foco durante o jogo mesmo, sabe? Aquela coisa de perder a atenção toda hora, de ficar distraído com o Facebook, o WhatsApp, com o jogo do cruzeiro no monitor do lado. Ó, pensa aí, quantas vezes você jogou 100% focado, prestando atenção em toda a dinâmica, em todos os detalhes, fazendo note em todo mundo, abrindo a mesa semifinal ali para fazer note nos outros adversários que talvez você vai encontrar na mesa final, checando pequenos detalhes nas stats de cada um, fazendo observações, pesquisando todo mundo no Sharkscope, reparando e anotando tudo mesmo sobre cada mão, cada pequeno detalhe, para que você possa usar depois, mesmo nos spots mais marginais que surgirem. Pensa aí, quantas vezes você jogou 100% assim? De verdade, são muito poucos os jogadores que conseguem aplicar isso dessa forma o tempo todo. A segunda característica é o preparo técnico, principalmente no endgame, sabe? Na reta final ali de jogo, de saber exatamente o que fazer em cada possível situação de uma reta final. E isso só vem com o tempo, com a prática e principalmente com uma mentalidade que busca estar evoluindo o tempo todo, se questionando o tempo todo, corrigindo pequenos leaks o tempo todo, sabe? E eu não estou falando de quantidade aqui, de estudar o máximo possível e quanto mais você estudar melhor, já falei disso em outros vídeos, né? Mas sim de não se deixar cair no contentamento, né? Naquele lance de, ah, eu já estudei, eu já fiz um curso, ou eu já fiz um coach, ou então eu já jogo há bastante tempo e já ganho, então eu sou bom e eu já sei jogar. Você pode até saber jogar hoje, mas amanhã você já não sabe mais. No momento em que você para, no momento em que você cai nesse contentamento, já era, você fica para trás. E se a sua vontade é chegar no topo, se a sua vontade é ser um jogador de elite, fora de série, você tem que estar fazendo mais do que todo mundo. Mas é mais a maneira de você encarar aquilo, sabe? De você entender que essa estrada, o sistema que você precisa para chegar nesse lugar que eu estou falando, exige que você tenha uma mentalidade que busque evolução o tempo todo, sem parar, sem descansar, sem se acomodar. E é por isso, por exemplo, que muita gente procura os times, né? Porque em um time você é meio que obrigado a se condicionar a entrar em um sistema que é baseado em evolução o tempo todo, é baseado em ter alguém de olho no seu jogo o tempo todo, em ter aula com alguma frequência, toda semana, duas vezes por semana. E você acaba, mesmo que não tenha essa mentalidade, você acaba sendo treinado a pensar o jogo dessa forma. Enquanto se você estiver por conta própria, obviamente você pode chegar no mesmo lugar e conseguir da mesma maneira, mas vai exigir bem mais de você, né? Da sua disciplina, do quanto você próprio vai se cobrar, enfim. E aí isso já leva a gente à terceira, que é a experiência. Um pouco diferente do que eu falei antes sobre preparo, aqui eu estou falando mais daquela casca, sabe? Aquele calo no dedo, que depois que cria você não sente mais dor nenhuma ali. E isso faz enorme diferença. Por exemplo, numa reta final, que nos torneios é onde está o verdadeiro dinheiro, é onde o seu jogo mais vai fazer diferença e onde, principalmente, nesse nível world class que eu estou falando, é onde os pequenos detalhes custam ou valem mais dinheiro, sabe? O sujeito com mais experiência lida com uma situação de reta final com muito mais tranquilidade, mais frieza, sem nenhuma pressão ou com menos pressão, sem tratar aquilo como algo ultra especial, sabe? De forma corriqueira mesmo. E aí, consequentemente, a chance dele acertar mais do que os outros ou errar menos do que os outros é muito maior, obviamente. O que me leva a outro ponto, que também acho que é uma característica fundamental, que é a capacidade de apertar o gatilho. Essa é uma característica que eu acho que muita gente tem naturalmente, sabe? É aquela facilidade maior de fazer o que sabe que é o certo a se fazer, sem medo de errar, sem que nenhum motivo emocional trave o ali no momento, sabe? Sem que tenha nenhum bloqueio, nenhum medo, enfim. O cara, às vezes, por naturalidade, por personalidade, tem uma facilidade maior de agir racionalmente com frieza nas horas que mais importam. Às vezes vem de uma baixa aversão ao risco que a pessoa tem, ou de uma personalidade mais destemida mesmo. Pensa aí, quantas vezes numa reta final você já peidou para fazer uma jogada que você sabia, no fundo, que era a jogada certa a se fazer naquele momento, mas que era mais arriscada, um hero call, um pote gigante, um bluff em um pote gigante, que certamente você faria se fosse num torneio baratinho, ou se fosse no early game de um torneio. Quanto maior for essa característica de um jogador, menor a quantidade de vezes que isso vai acontecer, e consequentemente, ele vai acertar mais. E na real, o que mais vai te ajudar nisso é, de novo, a experiência, sabe? Porque se você já passou por aquilo outras várias vezes, aquilo vai soar mais natural para você, e vai deixar de ser, como eu já falei, aquele spot ultra especial, e consequentemente você vai ter mais chances de acertar, como se você estivesse jogando um pote pequeno de um early game, ou de um torneio barato. A pressão vai bater bem menos ali na hora, sabe? E eu acho que essa capacidade de apertar o gatilho vem também de uma outra característica, que é a confiança. Você já notou o quanto é comum os resultados virem em ondas? O que a gente chama de churrilho, né? O cara acerta ali um grande torneio, e na semana seguinte, no dia seguinte, a chance dele acertar um torneio grande de novo, acaba sendo maior. Cara, isso é muito mais real e sinistro do que parece. A gente vê isso aqui no time toda semana, você não imagina. É literalmente como se fosse um churrilho, né? Uma chuva sequencial de coisa boa. Como se tivesse um deus do baralho lá em cima que falasse, vai lá, meu irmão, vai que agora é a tua hora de brilhar. E aí a gente fica tentando identificar por que é que isso acontece, né? Não dá pra gente acreditar que é mágica ou que é o deus do baralho. E o que a gente aprendeu é que é justamente a confiança que dá uma maior capacidade de você conseguir apertar o gatilho na hora certa, como eu falei numa das características anteriores. Porque mesmo que você seja mais experiente, mais destemido e tudo mais, a gente como ser humano evoluiu de uma forma completamente orientada a resultados. Se você dá uma cabeçada na parede e aquilo dói, você aprende que não é pra fazer aquilo de novo, justamente porque o ser humano que batia com a cabeça na parede e não aprendia isso, não sentia a dor e não racionalizava que aquilo não era pra ser feito de novo, não evoluiu. Então nós que estamos aqui somos descendentes dos que aprenderam a se orientar a esse resultado pra aí sim saber tomar a atitude correta. Então a gente é biologicamente programado pra se orientar aos resultados, sabe? Só que no poker a distribuição de resultados é uma coisa completamente caótica, completamente não natural pra qualquer ser humano. Zero linear, zero simétrica, sabe? De forma que é completamente, eu diria quase impossível pra mente humana processar isso da maneira que deveria. Então na prática o que acontece é que a nossa mente tem uma tendência a evitar coisas que deram errado recentemente, sabe? Ou de uma forma geral, evitar coisas que tenham grandes chances de dar errado. Sabe aquele blefe gigante? 11 left, num torneio que paga uma nota. Você sabe que é bom de dar, você sabe que o blefe é bom, mas cara, eu quero ver você dar ele novamente quando você tá há 3 semanas caindo direto em mesa semifinal blefando. Inclusive às vezes racionalizar isso, né? Do tipo, achar qualquer desculpa técnica, do tipo Ah não, por ICM, por level, esse cara aqui tá pagando demais, você inventa ali qualquer coisa pra justificar algo que vem do emocional e você ficar mais à vontade com aquela decisão. Quando se você tivesse acabado de cravar um ou dois torneios gigantes, tenho certeza que você faria aquela jogada sem dó, sem passar por nada desse processo. E aí por fim, algo que amarra todas as outras características que eu falei e que, de novo, é uma palavra que eu tô sempre repetindo, é o volume. Lembra que eu já falei em outro vídeo que se você jogar, por exemplo, 5 mil torneios, você vai chegar em poucos spots de reta final de torneios pagando caro? Pois é, o cara que joga 15 mil torneios vai chegar nesses spots 3 vezes mais do que você. E muitas vezes é aí que tá a grande diferença, sabe? A gente vê ali o cara chegando toda hora, cravando alguma coisa toda hora, mas de repente você vai ver o que ele tá fazendo de diferente jogando toda hora. Parece óbvio, mas muita gente não segue isso e muita gente não entende isso. Inclusive profissional, tem muitos grandes profissionais, até que chega um certo momento da carreira ali, que o cara começa a ganhar uma certa grana, ele se acomoda e joga 2, 3 vezes por semana, pega só os torneios creme, aí joga domingo, terça e quinta, né? Domingo porque paga mais, terça e quinta tem os torneios mais caros, mas são os dias mais difíceis também. E aí acaba ficando a mercê de ficar 6 meses sem ganhar, 1 ano sem ganhar, por exemplo, de pegar variância, dar um swing muito maior e estagnar a carreira, como muitas vezes acontece, isso é muito mais comum do que parece. Por essa razão, exatamente por não colocar o volume necessário e por não entender que se você quer chegar mais longe do que onde você tá, você precisa manter esse ritmo de volume o tempo todo. Você não é profissional de pôquer? Profissional de pôquer é o cara que trabalha com isso, né? Então vamos trabalhar, pô. Existe alguma carreira onde você seja profissional e consiga ficar assistindo futebol duas vezes por semana, descansa no outro dia, assiste Netflix no outro dia e joga duas vezes na semana só. Qual atividade você vai trabalhar duas vezes por semana ou três e chegar a um ponto alto como esse que a gente tá falando, de ser elite, world class? Não consigo pensar em muitas. Definitivamente o pôquer é a última delas onde você vai conseguir isso dessa forma. Eu sempre falo também sobre o quanto bons resultados no início da carreira, principalmente, podem fazer toda a diferença, virar uma chave ali no desenvolvimento, no curso que a carreira desse jogador vai tomar dali em diante. Isso também se aplica aqui, porque mesmo quando a gente fala de ultra high stakes, qualquer dos caras que chegaram lá nesse jogo ultra caro, começaram de baixo, né? Começaram grindando pesado mesmo, volumando, sabe? E com isso, consequentemente, a chance de um cara desses ter um spot de sorte, como dos que eu falei, é muito maior, né? Quanto maior o volume você fizer no início de uma carreira, no curso do desenvolvimento da sua carreira, mais vezes você vai chegar numa situação que pode alavancar a sua carreira. Exemplo ridículo, né? Mas numa reta final de um Sunday Million, ou quanto maior o volume você fizer, melhores resultados você vai ter que vai te permitir dar mais tiros. Tiros esses que quanto mais deles você der, pode ser num torneio live, um BSOP, por exemplo, maiores as chances de você ter um prêmio grande que alavanque a sua carreira, sabe? Tudo tá ligado à quantidade de volume que você vai colocar, à quantidade de torneios que você vai jogar. Enfim, a gente não aprende pote odds no jogo. A gente sabe, ou pelo menos deveria, saber disso mais do que qualquer outra pessoa, né? Então, no fim, é uma questão de odds. Quanto mais lugares você mandar currículo, quanto mais amores você tentar conquistar, quanto maior a quantidade de negócios que você tentar abrir, maiores as chances de um desses dar certo de forma definitiva, ou de forma significativa. No pôquer é igualzinho. Quanto mais vezes você se colocar em possíveis spots favoráveis a ter sorte, maiores as chances de você ter sorte. Parece óbvio e ridículo? E é mesmo. O difícil é seguir, né? Colocar em prática. Mas, cara, não depende de ninguém mais, de nada mais, além de você próprio. Só você. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho